Oração por aqueles que estão em sofrimento emocional Reflitam ainda no Salmo 25, nos versos 16 ao 18 Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito As ânsias do meu coração se têm multiplicado Tira-me dos meus apertos, olha para minha aflição e para minha dor E perdoa todos os meus pecados Senhor, nós oramos por aqueles que estão com enfermidade na alma Por aqueles que estão sofrendo emocionalmente Por aqueles, ó Deus, que têm uma dificuldade que não é percebida, entendida, compreendida por muitos Por aqueles, ó Deus, que sofrem com ansiedade Transtorno de ansiedade generalizada ou ansiedade em qual for o grau Por aqueles, ó Deus, que sofrem com a síndrome do pânico Com aqueles que têm terror noturno, com aqueles que têm medo Com aqueles, ó Deus, que estão inquietos, desesperados, desesperadas Jogados numa cama, trancados no quarto Privados, ó Deus, do convívio social Com aqueles que têm medo de tudo Uma preocupação exercebada, Senhor, sobre sair de casa Sobre pegar o carro, entrar no elevador, entrar no avião De falar em público, de se relacionarem, de irem a um supermercado Algo tão simples e não conseguem, às vezes Medos de serem traídos Deixar roubados Medo da morte Por aqueles, ó Deus, que não conseguem viver o hoje Porque o seu coração está sempre no próximo passo No amanhã No que não tem Não possuem ainda São escravos de uma ansiedade, Senhor Que rouba toda a paz, a alegria E os impedem, Deus, de viverem Curtirem o momento Nós oramos por aqueles que sofrem emocionalmente Por todo tipo de transtorno Obsessivo, compulsivo Manias Hábitos Euforia demais Tristeza demais Por aqueles que são abatidos na alma Senhor, nós oramos nesse momento Por aqueles que têm sofrimento emocional Pra que haja cura Pra que o Senhor tenha piedade Pra que o Senhor tire a aflição A solidão As ânsias do coração E os apertos Pra que o Senhor tire a dor Pra que o Senhor perdoe os pecados Pra que o Senhor desfaça o medo Pra que o Senhor traga, Senhor Jesus, paz Aplaque o ódio, a ira, a perseguição Pra que o Senhor guarde a alma Pra que o Senhor os livre Pra que o Senhor não os deixe inconfundidos Pra que eles possam colocar a sua confiança em Ti Pra que o Senhor guarde-os na sua sinceridade À medida que vão aqui dizendo pro Senhor Aquilo que estão vivendo, passando Pra que o Senhor traga sobre eles, ó Deus Liberação Pra que o Senhor Jesus traga sobre eles Retidão Porque eles esperam no Senhor Pra que o Senhor redima-os de todas as suas angústias Pra que o Senhor Deus traga um livramento poderoso Um escape sobrenatural Uma visitação agora Enquanto oramos Enquanto ouvem essa oração Enquanto são tocados por esse áudio Senhor, não é o áudio Não é a ferramenta Não é o canal Não é a minha voz Mas é o teu poder Que pode tocá-los Aonde estiverem Em qualquer parte do mundo Enquanto oram Concordam Enquanto se conectam Com esse exército Essa multidão Que clama aqui juntos Pra que o Senhor derrame Senhor Paz no emocional Paz na alma Cura sobrenatural Saídas Escapes Soluções Lembranças de esperança Memórias daquilo que traz A Deus vida Pra que o Senhor repreenda Satanás Pra que o Senhor tire toda a opressão Do opressor Que é o maligno Que é o nosso inimigo Pra que o Senhor desfaça as mentiras Os tronos do diabo na mente De cada um Pra que o Senhor cure as feridas de alma Pra que o Senhor traga perdão Liberação Reconciliação Paz Confissão Tire o aperto Pra que essas pessoas Ó Deus Sejam fortalecidas Renovadas Saiam do lugar da dor Da enfermidade E vivam novamente Senhor É o que nós te pedimos agora Em nome de Jesus Visita Senhor E cura Os que tem Os que tem ansiedade Síndrome do pânico Toque Compulsão Independências Aqueles que estão Ó Deus Em um profundo sentimento De drama De angústia De tristeza De aflição Aqueles que sofrem emocionalmente Que haja grande livramento Escapo e solução em Ti Nós oramos em nome de Jesus Visita o Espírito Santo Pela Tua misericórdia Amém Amém E amém 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 Obrigado.